Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como pegar o link de afiliado de produtos na plataforma da Amazon. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o site da Amazon.com.br e você precisa estar logado com a sua conta de afiliado. Então quando você se cadastrou com afiliado, você cadastrou uma conta da Amazon. E ao logar nessa conta, ele vai mostrar no lado da direita que está logado com a conta e ela sendo de afiliado vai aparecer em cima, na barra superior, uma barra escrito Associados Amazon Site Stripe. E aqui você vai simplesmente achar o produto que você quer vender como afiliado, ou seja, que você quer indicar. Então aqui pode ser qualquer produto da loja da Amazon. Então tem todo o catálogo da Amazon, você pode pesquisar aqui na barra qual produto que você quer utilizar, as ofertas dos mais vendidos. Então por exemplo aqui em mais vendidos vai aparecer listado todos os mais vendidos aqui na Amazon. Então você pode procurar pela categoria de mais vendidos e vender esses produtos. Então fica ao seu critério do qual produto você quer vender, dependendo do seu nicho, tipo do que você quer divulgar. Então fica ao seu critério. Mas o que você vai fazer? Vai achar o produto que você quer pegar o link e divulgar. Eu vou utilizar esse exemplo do teclado, pode ser qualquer produto, todos eles são exatamente iguais. E após você estar na página do produto, na barra superior do lado da esquerda vai ter um campo escrito Orbiter Link e abaixo escrito Texto. Você pode clicar. Após você clicar em Texto, ele vai Link para Texto para essa página. Vai ter o ID da sua loja, então aqui é a ID da loja, e vai aparecer Link para Texto criado abaixo. Então vai gerar o link. Por padrão ele vem como link abreviado, se você quiser tem o link completo. Não faz nenhuma diferença, ambos funcionam exatamente igual para você receber a comissão, porém o link abreviado é muito mais curto e é o recomendado para você estar divulgando. Então simplesmente basta vir aqui no link, selecionar ele, dar um Ctrl C para copiar e agora você já tem o link desse produto. Se eu abrir uma outra aba e vir aqui na barra de pesquisa e colar o meu link, vou dar um Enter, ele vai abrir exatamente a página do produto que eu selecionei. Então agora você pode divulgar esse link nas suas redes sociais e todas as pessoas que clicarem, adicionarem o carrinho e comprarem, vai acabar gerando uma comissão para você como afiliado. Então você indica esse produto, as pessoas compram e você ganha uma comissão por essas vendas que você fizer de recomendação. Então com isso você aprendeu como obter o link dos produtos de afiliado aqui da Amazon. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo, e se inscreve no canal para dar apoio aos nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!